Bora pra cima, Paraíba! Agora é Pedro Cunha Lima, 45! Com coragem pra mudar, a transformação tem nome certo! Pedro, Pedro, o que a Paraíba quer é Pedro, Pedro A novidade do governo é Pedro Tem que ter coragem pra mudar, do jeito que tá não dá A Paraíba em peso, volta! Pedro, Pedro, volta no 45 é Pedro, Pedro Hora que o futuro acorda cedo Tem que ter coragem pra mudar, do jeito que tá não dá A Paraíba em peso, volta em PPP, 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 Pedro Vota no 45 vem com a gente Nosso estado tem que andar pra frente Tem que ter coragem pra mudar, do jeito que tá não dá A Paraíba em peso, tá com Pedro, Pedro O que a Paraíba quer é Pedro, Pedro É Pedro no governo é 45 Vamos com coragem pra mudar, agora é Pedro no governo é 45!